Os fundadores da Fazenda da Esperança participaram de duas semanas de convivência com responsáveis, padrinhos e madrinhas da região sul e alguns estados da região sudeste. Depois que os fundadores passaram a presidência para a nova geração, há alguns anos, eles compreenderam que têm possibilidade de visitar as fazendas com mais tranquilidade e conviver com seus membros. A primeira parte desta escola de convivência foi em Toledo, no Paraná, com os responsáveis de fazendas. A maior parte das atividades foi realizada no Instituto João Paulo II, onde os responsáveis participaram de temas de formação, além de partilhar experiências e viver momentos de espiritualidade. Encontros como este são oportunidade para os fundadores passarem adiante o carisma da esperança a outras pessoas que, aos poucos, vão assumindo a responsabilidade de levar a fazenda adiante. O encontro também teve a participação de um grupo de acolhidos das fazendas de São Carlos e Nossa Senhora da Rosa Mística do Paraguai. Essas comunidades ficam próximas à região sul e, por isso, os acolhidos puderam passar alguns momentos com os fundadores. Ao terminar a semana de formação, todos participaram da comemoração de 19 anos da Fazenda da Esperança de Toledo. Na missa, Frei Hans falou sobre a necessidade de escolhermos Deus como ponto principal em nossa vida. Também hoje, quem escolhe a Deus, ele se faz presente e faz que a pessoa se realiza plenamente. Infelizmente, grandes multidões se afastam de Deus e buscam consumismo, buscam a felicidade nas coisas, nas pessoas, no sexo, em tanta coisa que não encontram. Por isso, se frustram e muitos terminam com sua vida. Nós que somos feitos para infinito, somos feitos da imagem e semelhança de Deus. Então, nós todos temos desejo de infinito. E nenhuma pessoa pode nos acompanhar para sempre. Todos morrem, todos passam, os bens passam. Então, nada que é passageiro pode realizar um coração que grita para a eternidade. Impossível. Eu gosto muito do que o Papa Bento sempre dizia. Quem não dá a Deus, dá muito pouco. Muitos pais, às vezes, trabalham a vida inteira para deixar uma herança para os filhos e, no fundo, dá muito pouco. E grita a Deus. Essa comemoração também foi marcada pela conclusão de ano de dois acolhidos, Mário e Michael. E, graças a Deus, estou muito feliz de ter vindo aqui para a minha, graças a Deus, para a minha recuperação. Eu não tinha problema com drogas, com outras químicas. Eu tinha problema com o meu álcoolismo. E, graças a Deus, eu chegando aqui, essas portas estavam abertas para mim. Eu consegui chegar no meu ponto final e quero chegar até o resto da minha vida. Devido ao meu uso contínuo da droga, eu vinha só tendo problemas familiares, judiciais. Então, o que me fez realmente procurar a fazenda foi esses problemas. E, com o passar do tempo, eu fui ficando e aderindo ao tratamento, eu vi que funcionava através dos testemunhos, através dos programas que a fazenda proporcionava para a gente, através dos temas. E, daí, eu vi realmente que funcionava e me entreguei ao tratamento. Então, o que fica só é gratidão e eterno amor pela fazenda da esperança. Paulo recuperou-se e atualmente é padrinho, ou seja, um voluntário na fazenda de Toledo. Ele conta um pouco de sua história. E foi um dia, depois de quatro dias ficar na rua, estava ali muito mal, né? Aí, é onde eu fui e pedi ajuda. Liguei para o meu compadre, que é o coordenador do Gélio, e pedi essa ajuda. Aí, ele foi e me resgatou. E, aí, foi onde eu dei o meu sim para a fazenda. Era um cara que questionava muito, batia de frente com o coordenador, com o padrinho, parava muito na dos outros, questionava porque o outro... Eu fazia e porque o outro não fazia, né? Mas, assim, aí fui, graças a Deus, tendo ali apoio dos irmãos, né? Dos coordenadores, dos padrinhos, me orientando, do responsável. Acho que o período mais difícil da minha caminhada foi quando eu estava com nove meses, no dia 6 de junho, né? Onde foi o aniversário da minha filha de seis anos, e eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe. Então, ali foi um momento muito difícil, onde eu pensei em desistir, né? Mas, assim, aí vem algo que é o que é a fazenda, é o amor. Eu lembro que eu estava no meu quarto chorando muito, mas muito, e, de repente, entrou dois irmãos e me chamaram. Falaram assim, Paulo, vamos rezar um terço na capela? E eu ali em prantos, falei, vamos. Só que eu imagino, sei lá, falei e falei, vamos. Eu imaginava que era só os dois. Quando eu cheguei, a capela estava lotada. Quase que todos os meninos estavam na capela. E, aí, rezamos esse terço, e um dos meninos colocou uma canção, que é Maria, né? E disse para mim, eu não vou esquecer nunca. Hoje, você tem mais uma mãe no céu. Esses encontros de alegria são experimentados porque a Fazenda da Esperança de Toledo foi inaugurada no ano de 2000. A partir de então, dependentes químicos daquela região têm a oportunidade de mudar de vida. E algumas pessoas da comunidade, como o Dilson, voluntário que colabora desde o início, encontraram a chance de ajudar quem precisa. A dica que a gente observa é que sempre tem a providência divina. Você tem dificuldade, você tem solução. Mas, logicamente, nós temos que fazer a nossa parte. Cada indivíduo tem que fazer a sua parte. A providência, ela vem quando você cumpriu com as suas metas, com as suas tarefas, com as suas obrigações. Esperar de graça não consegue. Tem que ter essa contrapartida do indivíduo, também ele ter essa contribuição. Qual é a sua tarefa? Você tem que cumpri-la. Depois você ganha o prêmio. E o trabalho muito gratificante, muito bonito também, que é envolvendo as famílias. Esse envolvimento e essa caminhada, quando a família caminha junto, o dependente é extraordinário. É uma força extraordinária para essa recuperação. Depois de passar esses momentos em Toledo, os fundadores viveram dias de convivência e formação com padrinhos, também das regiões sul e alguns dos estados do sudeste, na Fazenda da Esperança de Casca, no Rio Grande do Sul. Por telefone, Nelson Giovanera e nosso fundador, partilhe a sua experiência. É uma experiência que estamos fazendo de formação, de convivência com os responsáveis das fazendas. E foi um momento, assim, muito forte de comunhão, de partilha, onde se experimentou, assim, uma profundidade e possibilidade de abertura, que representou também fortemente um processo de cura, de libertação das feridas do passado e um aprofundamento em relação aos aspectos das cores do arco-íris, no sentido do amor em todos os aspectos da vida. E aproveitamos para nos encontrar também com os voluntários, com os grupos GEV. Você gostou desse vídeo? Inscreva-se, curta, compartilhe. Inscreva-se,